E aí E aí E aí o cara é muito interessante jogo na moral só pelo início assim velho como the night sky's ground ok Tá Cargando onde é que vim parar velho Posso te ajudar Hum Que gatinho bonito Hum não sei ainda Bem, você deve Você sabe, é outra razão que Tyrax envia vocês teens Isso significa que você sabe onde Para que seu voto não seja ouvido Tem algum conselho pra estrada E aí 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 É tão ruim assim, é? Por que está aí em cima? Então como eu faço para alugar um trilho onde eu posso dormir de graça? Um cara dançante? Legal, então eu te vejo mais tarde? Ok. Valeu. Tá. Tem uma bola aqui. Caralho. É o que? Chutar. Hihi. Haha. Legal. Isso é 191.9, a voz das brigadas. Este é o seu papababy aqui. Com a próxima fraude de uma eleição, mais e mais países estão chamando para a resignação de Tyrant. Eu quero dizer, Tyrac. Mas quando ele se descer, é claro que não. É por isso que, queridos ouvintes, nós devemos resistir a esse homem e a sua governança como podemos. E agora, aqui é uma música de uma nova banda. Lembra? Papababy te ama. E aí? Você deixou o rádio fora, Denny? Ei! Não. Hum, não. Oh, bem. Espero que você tenha chegado à fronteira e tudo isso. Ok. Agora, quem que é aquele cara que a... 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 como que é o nome dela mesmo? Ela falou pra gente. Vamos procurar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ligar a TV. Ah, é esse aqui. Onde eu posso dormir de graça? Posso dançar com você? Ok. Vamos ver. Nossa senhora. Ok. É o quê? WTF? Ok. Bizarro, mas tá bom. Ixi, ganhei minha energia, parece. Onde eu posso dormir de graça? Hum. Hum, ok. Ali, né? Tá. Dormindo é papelão. Vamos lá. Caraca, mano, que da hora esse jogo, velho. Acontece tudo aleatoriamente, mano. De forma procedural. Isso é sensacional, velho. Ei. Ei. Ei, wake up. Come hang out with me. Eita, preu. Ha, ha, ha. Ok. Up here. Hurry up. Como é que eu subo aí, meu filho? Não consigo pular. Meu Deus do céu. Onde é que eu subo? Não consigo pular. 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 Ah, para a esquerda. Como você, eu acho. Hum. Hum. A verdade é que eu nunca volto de casa de novo. Você já viu a fronteira? Por que você quis sair? Para ter uma vida normal? Meu pai diz que eu sou sorte, porque eu tenho uma vida privilégica aqui. Mas essa vida me disgusta. Especialmente agora que eu sei. Então... Agora que você sabe o quê? Ah, não importa. Oh! Você sente medo? Você acha que vai conseguir? Às vezes, sim. Hum. Mas o que me assura o mais é voltar à minha vida antiga. Certo. Mas, suficiente sobre tudo isso. Ei, por que não tocamos uma música? Ah, meu Deus. Ah, Jesus. Como é que eu tenho copyright? E aí, eu posso falar com ela? Como é que você acha? Como é que você acha? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não, não sei. I should be recording this Ok, faster! My stomach hurts! Alright! Yeah, alright! You do so! It's 3 in the morning! Put that away before I come up there! That's it! Both of you are gone by sunrise! Understand me? And don't come back! Ever! Oh man, that was great! Ah, don't sweat it. I was going to leave anyway. But I'm just sorry for you. That's sweet! But I think I need to travel on my own. It's important to me, you know? I understand totally. I like to go alone. Thanks for understanding. Well, we should probably start packing. Good luck out there. Oh, this is for you. To remember this moment. Oh, I'm going to get a fita here. Show! Oh! Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care! Take care. Take care. Leave it here. Watch anything to look like this turns out. Quando estiver, a pessoa não está. Cara, quem que é que você sente isso, velho?